Segue falando da reforma tributária, porque, gente, apesar de tantos setores críticos aos mecanismos, às medidas que estão sendo defendidas, na PEC, economistas e empresários divulgaram um manifesto de apoio à reforma. A proposta aguarda, como a gente tem destacado para você, a votação no Senado. O CCJ se debruçando hoje sobre essa PEC. O que diz esse grupo que defende a reforma, hein, Sorayla Wandi? Lívia, o manifesto defende a necessidade de que a reforma tributária seja uma mudança necessária no caminho de conseguir fazer com que haja um sistema tributário capaz de, então, impulsionar o desenvolvimento econômico e social aqui do país. Eles também advertem que o limite razoável para a concessão foi atingido ou mesmo superado e pedem a aprovação pelo Senado. Então, além de reafirmarem o respaldo à proposta, eles reconhecem os esforços do próprio relator da proposta, o senador Eduardo Braga. O movimento suprapartidário, né, para ser justo, foi criado por organizações da sociedade civil empenhadas nessa aprovação da reforma tributária. A gente conseguiu destacar um trecho dessa carta do movimento, destacando ali o último parágrafo dessa carta. Eu vou ler, então, para quem nos acompanha pelo rádio, quem nos acompanha por imagem, você vai poder acompanhar comigo. Diz assim, a tramitação da reforma tributária chegou a um momento decisivo e não podemos perder a oportunidade de aprová-la em definitivo em 2023. Os senadores e senadoras têm a responsabilidade de zelar por um modelo capaz de aumentar a produtividade e o crescimento do país, além de reduzir nossas desigualdades sociais e regionais. A aprovação da PEC 45 pela Câmara dos Deputados em julho foi um momento histórico para o Brasil. Chegou o momento de o Senado Federal deixar sua marca, que seja a de um sistema tributário mais eficiente, transparente e justo para todo o povo brasileiro. Até o momento, mais de 70 nomes aderiram a essa declaração, entre empresários, economistas, juristas, também acadêmicos, ex-ministros e ex-secretários estaduais. Portanto, a grande expectativa, como a Lívia disse agora no começo, no Senado, é que a reforma tributária seja votada nesta terça-feira, 7 de novembro. E depois o texto segue, portanto, ao plenário, segundo o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Então, ele deverá ser votado até o dia 9 de novembro. Lívia. Ok, Sorayla Wandi, te agradeço as informações. Um bom trabalho para você. Olha quem já está aqui conosco para analisar essa tramitação da reforma tributária. Alangani, bom dia para você. Bom dia, Lívia. Bom dia a toda a nossa audiência. Quero começar te perguntando sobre o IVA. A alíquota geral pode aumentar cerca de meio ponto percentual justamente por causa desses regimes de exceção que estão sendo discutidos. Quais são suas expectativas? Então, as minhas expectativas, eu não sei se passa tão facilmente do jeito que o governo está esperando justamente por conta dessas exceções. É claro que o sistema tributário brasileiro, ele é altamente complexo e precisa ter uma reforma para atacar essa complexidade. Agora, vai ter um aumento da carga tributária. Isso não tem como fugir disso. Então, a pergunta que a sociedade brasileira deve fazer é, vale a pena tornar o sistema menos complexo e ter um aumento da carga tributária ou vamos continuar com esse sistema complexo e com uma carga tributária menor? É uma escolha muito difícil. O ponto é que quanto mais exceções tiverem, mais outros setores vão pagar por essas exceções. Isso não é a recomendação da OCDE. A OCDE critica e criticou a reforma tributária aqui no Brasil, o andamento da reforma tributária, justamente pelo número de exceções. Pode ter uma ou outra exceções. Ela defende, por exemplo, o regime de cashback, mas não dá para ter exceção para todo mundo. Significa, a exceção para todo mundo não tem uma reforma tributária. Agora, dá para conciliar os dois interesses? Quer dizer, você ter uma reforma tributária do jeito que ela está com esse IVA e, posteriormente, ter uma redução da carga tributária? É possível, Lívia, mas para isso precisa ter a redução do gasto público. E aí é um ponto que eu quero tocar com o Roberto Mota, que vai entrar nessa discussão também. Mota, a redução do gasto público, a reforma administrativa, que não saiu do papel e muito provavelmente não vai sair este ano e talvez nem um ano que vem também, e nem no outro, e nem no outro. Quais são suas expectativas em relação à aprovação dessa reforma tributária? Baixíssimas, Lívia. Não é possível você querer que alguém que não tenha convicção faça uma coisa na qual ela não acredita. O grande problema desse governo é a falta de convicção. Eles realmente não acreditam nessas coisas. A gente vê declarações que reafirmam isso a toda hora, né? Que gasto não tem problema nenhum, que gasto e investimento é a mesma coisa, que dinheiro bom é o dinheiro que está em obra. Olha, eu penso exatamente o contrário. Para mim, dinheiro bom é o dinheiro que está no nosso bolso. É o dinheiro que você usa para fazer as coisas que você acha importantes. E essa reforma tributária, eu acho que o Gani resumiu muito bem. É uma reforma que aumenta imposto. E aí a gente tem que se perguntar, para quem é bom uma reforma que aumenta imposto? A resposta é assustadoramente simples. É bom apenas para o Estado e as pessoas que controlam o Estado. Para o cidadão brasileiro, é uma reforma ruim que ainda tem a chance de se tornar muito pior, dependendo das emendas que forem aprovadas agora no Senado.